Não tenho ouvido as intrigas dessa gente O meu desejo vem de um lindo sentimento Que é só seu e ninguém mais vai desfrutar A inveja causa o ressentimento Mas o nosso amor vai superar Se o nosso romance terminar Só vai dar prazer a quem fez você se atormentar Pense bem antes de me deixar Quem sabe eu tô, quem não queira também Ocupar seu lugar Amor, esse meu sonho tão sonhado É se eu contigo vou realizar Pra que se torturar com o passado Ao teu lado Vou viver pra te amar Amor, esse meu sonho tão sonhado É se eu contigo vou realizar Pra que se torturar com o passado Ao teu lado Vou viver pra te amar Não tenho ouvido as intrigas dessa gente Infelizmente tá querendo nosso fim Se depender de mim vai ser pra sempre Não vejo por que sofrer assim O meu desejo vem de um lindo sentimento Que é só seu e ninguém mais vai desfrutar A inveja causa o ressentimento Mas o nosso amor vai superar Se o nosso romance terminar Só vai dar prazer a quem fez você se atormentar Pense bem antes de me deixar Quem sabe eu tô, quem não queira também Ocupar seu lugar Amor, esse meu sonho tão sonhado Sonho tão sonhado É se eu contigo vou realizar Pra que se torturar com o passado Vou viver pra te amar Amor, esse meu sonho tão sonhado É se eu contigo vou realizar Pra que se torturar com o passado Ao teu lado Amor, esse meu sonho tá bom